O assalto a uma mãe de aluno na porta da escola ontem, no final da manhã, deixou os pais preocupados. Nesse momento, eles estão mais vulneráveis, porque estão com a atenção voltada para as crianças e ainda tem que tirar ou pôr o material escolar dentro do carro. A polícia orienta como se proteger de possíveis abordagens nessa hora. Pegar ou deixar os filhos na escola parece ser algo tranquilo. Só que diante da violência que se espalha pela cidade, essa ação passou a trazer riscos. Nesta semana, por exemplo, uma tentativa de assalto foi registrada próxima a uma escola particular aqui na Zona Leste de Teresina. Uma mãe deixava o filho no colégio quando dois homens em um automóvel tentaram assaltá-la. Um policial que passava percebendo a ação trocou disparos com os criminosos, que fugiram do local sem efetuar o crime. Segundo este major da polícia militar, crimes neste contexto se caracterizam pela oportunidade. Às vezes, a tomada de certas decisões podem ajudar para que você não seja um potencial alvo. Os roubos, eles acontecem no embarque e no desembarque, seja de residência, seja de algum local. Então, é sempre importante você estar todo o tempo atento. Sair do veículo portando objetos de valor ou que chame a atenção dos bandidos, se possível, deve ser evitado. Às vezes a gente percebe que muitas pessoas, potenciais vítimas, descem distraídas com o celular, descem com bolsas à amostra, sem necessidade. Então, a pessoa anda com o celular na mão, falando ao celular, corre o risco não só de um roubo, mas até de um acidente de trânsito. A vítima da tentativa de assalto próximo à escola da Zona Leste não fez boletim de ocorrência. A polícia ainda não conseguiu identificar a dupla de assaltantes. Precisamos de mais segurança nas ruas, porque os pais estão com crianças pequenas nesse horário, estão desprotegidos. Obrigado.